Olá, meu nome é Eduardo Silo, sou professor do curso de pós-graduação em Pedagogia do Esporte da FMU. Sou responsável pelo módulo de Psicologia do Esporte. Nessa área nós discutimos tanto processos individuais quanto coletivos. O esporte é uma grande oportunidade para a aprendizagem, não somente de repertórios técnicos e táticos, como também de relacionamento e de autoconhecimento. Fenômenos como coesão de grupo, tipos diferentes de coesão de grupo, liderança, estratégias para avaliar e manter um grupo focado na tarefa são tratados neste curso, assim como também os processos de autorregulação, de controle emocional, do foco de atenção, que são importantes, tanto para o exercício efetivo no esporte de alto rendimento, como na vida em geral. Quer saber mais sobre estes e outros tantos temas importantes relacionados à Pedagogia do Esporte? Venha para a pós-graduação da FMU. Te espero lá! Tchau! 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 Tchau!